Alexandre, eu queria que você contasse como estão suas expectativas para a Cannes, levando em consideração o que você já tem recebido das agências brasileiras. Olha, as expectativas para a Cannes são sempre as melhores possíveis, mas especificamente esse ano, eu sou pela segunda vez jurado em filme, e fazendo uma comparação com a primeira vez, na primeira vez eu sinto uma diferença muito interessante, que na primeira vez houve uma grande colaboração no sentido do jurado, no caso eu naquela época, poder receber antecipadamente as peças brasileiras da categoria que iriam concorrer. Esse ano nós fizemos um pedido para as agências que estão escrevendo que mandassem material, e de maneira geral, muito geral, nós não recebemos nenhum material, as agências não enviaram material para o jurado, no caso, se interar. O segundo fato, para falar das chances deste ano, eu acho que são aquelas relativas à qualidade do material em si, independente se o jurado viu ou se não viu. E eu acho que um ano vai ser um ano difícil, não acho que vai ser um ano fácil para o Brasil, mas também não acho que vai ser um ano fácil para o resto do mundo. Acho que a gente está vindo de uma crise aí, e eu não me recordo de ter visto nada, por exemplo, a altura de alguns dos picos de qualidade que a gente teve nos últimos cinco anos no Festival de Cannes. É um ano que me parece um pouco sem vento, o ar está parado, as coisas estão meio imóveis no sentido dos picos criativos.